Fala Logos, tudo certo com vocês? Então, quer saber como a placa de vídeo AMD Radeon RX 6700 XT, modelo Eagle da marca Gigabyte, desempenha nos softwares de benchmark como o Time Spy da 3D Mark e os da Unengine? Se sim, assista o vídeo até o final e deixe seu like agora mesmo para dar uma força para o canal crescer. A placa tem 12 GB memória de RAM, 3 fãs ou ventoinhas, feita para desempenhar muito bem na resolução 1440p, tem um clock base de 1600 MHz, é GDDR6, tem Ray Tracing e outras coisas mais. O setup de teste, tem um processador da AMD, o Ryzen 7 2700, tem 4 pentes de memória RAM de 2666 MHz, totalizando 16 GB. A placa-mãe é uma ASUS, a Prime B450 Plus, tem um SSD de 480 GB a Kingston, um HD de 1 TB e outro de 4 TB, ambos da Seagate, modelo Barracuda. E tudo isso sendo alimentado pela fonte RMX 850 80 Plus Gold da Corsair, dentro do gabinete Samurai Blue Fan LED da PCI-S. O monitor usado é o da LG LED IPS, modelo 22MP55 de 60 Hz de atualização. E bora lá para o 3D Mark Time Spy Graphic Test 1. identificação 3. A maioria das Legenda Adriana Zanotto 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 Os resultados eu diria que foram ótimos. Tivemos a pontuação geral de 10.727, o score gráfico foi de 11.936 e o do processador foi de 7.007. No primeiro teste gráfico tivemos a média de 78,28 FPS e no segundo 67,1. Já no teste do processador foi de 23,54 FPS. E veja que legal, a temperatura da GPU não passou dos 80 graus em nenhum instante, o que é muito bom. Já no processador também não passou em nenhum instante, um dos 55 graus. O clock do processador da GPU ou da placa de vídeo oscilou muito mais do que em relação a da CPU ou do processador, como esperado, é claro. E quem quiser saber mais detalhes do meu teste, o link do resultado está na descrição do vídeo logo abaixo. E vamos para os benchmarks dos 3 softwares da In-Engine, começando pelo Heaven, as opções gráficas do mais alto possível e bora lá! E vamos 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 lá! foi FPS geral 134.9, o score a pontuação 3.398, o mínimo de FPS foi 9.3 e no máximo foi 263.1. E próximo, o Vale! Tudo no mais alto possível nas configurações, vamos lá! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto